Eu tenho essa coisa da paixão que traz paz, sabe? Eu tento escrever sobre isso e não sei como. A cada verso que penso, meu amor parece que aumenta mais. Eu queria sair hoje, ir no cinema, fumar um, igual essa galera cult que a gente vê na televisão. Ele já acorda se olhando no espelho, se acha muito um cara diferente, se acha mais bonito, passa horas se namorando. Ó, vê se isso não é bonito. Te sinto mais do que o sopro de uma brisa, te preciso mais que a água fresca de um poço. Ninguém imaginou que esse menino pacato, que além de tudo era chato, ia virar compositor e até cantor. Eu até gostei de uns caras bonitos, mas eu sempre preferi uns mais esquisitos. Minha avó dizia que esse era o mistério da paixão. Mas a verdade é que quem é lembrado sobrevive no fim. Minha avó dizia que esse é o mistério da paixão. Minha avó dizia que esse é o mistério da paixão. Minha avó dizia que esse é o mistério da paixão. Minha avó dizia que esse é o mistério da paixão. Minha avó dizia que esse é o mistério da paixão. Minha avó dizia que esse é o mistério da paixão. Minha avó dizia que esse é o mistério da paixão.